Varginha, que no sul de Minas, será palco do Jogo das Estrelas neste final de semana. A partida festiva está marcada para este sábado, às 4 horas da tarde, no Estádio do Melão, com presença confirmada de ninguém mais, ninguém menos que ele, o bruxo Ronaldinho Gaúcho. Além dele, além do bruxo, também estão confirmados pela organização do evento, ex-craques como Marcos Assumpção, Amaral, Gamarra, Marcelinho Carioca, Luizão, Túlio Maravilha, entre outros diversos craques. A partida será entre a seleção, Ronaldinho Gaúcho, e também a seleção de Varginha. Os portões do estádio estão previstos para serem abertos às 2 horas da tarde, e os ingressos já estão sendo vendidos e variam de R$ 40 a R$ 80. Também haverá venda para uma área privativa com direito a comida e bebidas, pelo valor de R$ 400. As vendas dos ingressos são realizadas de maneira online, pelo site oficial do evento, digitaleventos.com, além de pontos fixos também, que são todos aí na cidade de Varginha. Agora, caso você tenha interesse de participar do evento, ver aí de perto o Ronaldinho Gaúcho, entre outros craques, é bom você correr, viu? De acordo com a organização do evento, mais de 80% dos bilhetes já foram comercializados. O estádio do Melão vai estar cheio para receber aí todos esses craques.